Há dois meses a gente mostrou aqui no SBT Meio Dia que Laguna, no sul do estado, estava prestes a se tornar a capital nacional dos botos pescadores. Pois é, ontem a lei foi sancionada pelo presidente em exercício, Michel Temer. Todos os dias, pesão, como é chamado pelos colegas, prepara a tarrafa para levar o sustento para casa todos os dias. Casado e pai de três filhos, tem a pesca como profissão há 40 anos. Aqui, pescam ele, os colegas e os botos. Isso é bom para a gente que é pescador, né? Ajuda muito. É isso mesmo que você ouviu. Os botos, animais bastante parecidos com golfinhos, também são pescadores. Eles que cercam o peixe e trazem para a costa, onde fica próximo, para a gente poder abrir a tarrafa em cima e pegar ele. Se não fosse os botos? Sem condição. Eles fazem isso há mais de 150 anos. Enquanto a gente ainda estava a falar de 100, 50, 80 ou até mais peixes, sem o boto, eu queria pegar, passar o dia todo e pegar 3, 4 peixes. E tem que ser muito rápido. Assim que os botos aparecem, dando sinal, eles imediatamente jogam as tarrafas. É nessas horas que a gente pega o peixe. Essa parceria entre botos e pescadores já é tradição. E além de Santa Catarina, existe em mais dois lugares em todo o mundo. Na Mauritânia, na África, e Mianmar, na Ásia. Laguna, cidade com 44 mil habitantes, onde ocorre esse tipo de pesca, é agora a capital nacional dos botos pescadores. O título foi sancionado por lei pelo presidente Michel Temer. Para os pescadores, a definição é motivo de alegria. É muito importante para a gente aqui, né? Traz turismo, assim como a gente pesca, acaba vendendo peixe aqui, as pessoas vêm visitar. Com esse título, os pescadores aproveitam para fazerem um alerta. É preciso cuidado com os botos. Três, quatro botos já apareceram mortos. Botos que há muitos anos pescavam aqui, apareceram mortos aqui em função de redes que colocam, que cercam no rio. Então, se ele bate numa rede, praticamente ele vai ficar malhado. E aquela rede mesmo, que às vezes ele consegue furar a rede, passar, mas fica aquele resto de nalho agarrado neles. Isso aí vai prejudicando eles. Com o tempo, eles vão morrendo por causa das feridas que criam neles. A cidade espera atrair cada vez mais turistas que vêm do mundo todo conhecer os famosos botos pescadores.